Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu vim trazer um passo a passo de um produto que bomba demais aqui no meu salão, gente. Minhas clientes gostam demais deste produto que é o vinagre de maçã capilar. Eu tô trazendo um passo a passo dele pra vocês, esse aí é o antes do cabelo da cliente, né? E vou explicar tudo direitinho. Primeiro, gente, ele é um produto à base de queratina. Ele tem queratina na sua composição e tem agentes hidratantes também. Tanto que, vocês vão ver no passo a passo, eu não aplico hidratação, nem condiciono o cabelo pra usar ele. Vamos lá. Ele serve pra cabelo bastante danificado. Cabelo tá muito danificado e você não tem tempo pra fazer uma cauterização assim imediato, ele dá uma ajuda bem boa. Ele dá uma recuperada bem boa mesmo no cabelo. Não dá assim pra substituir 100% uma cauterização, né? Mas dá pra enganar ali. Ele é muito bom pra isso e ajuda muito no crescimento do cabelo, gente. Vocês não imaginam quanto que esse produto é bom pra crescimento de cabelo. Mas vamos pra o que interessa. Começo, gente, lavando o cabelo. Bem lavadinho, como vocês estão vendo aí. Lava o cabelo. Quantas vezes for preciso pra deixar ele bem limpinho. Depois que lava o cabelo, você não aplica mais nada. O produto é esse aí que vocês estão vendo. Esse pequenininho é o da cliente, né? Que eu vendo pras clientes, mas o meu é um pote grande, mas todos dois é a mesma eficácia. Assim, eu acredito que o do salão seja mais eficaz, mas eles são bons do mesmo jeito. E aí, lavei o cabelo, não apliquei nada. Lavei só de shampoo e venho borrifando ele assim, mexa por mexa. O cabelo, quando você lava só de shampoo, você sente que ele fica crespo, porque abre a cutícula do cabelo, né? E quando você passa ele, você já sente a maciez. Ele alinha o fio, fica bem macio, gente. Fica ótimo. E o incrível não pesa. É muito interessante como você passa um produto no cabelo e deixa sem tirar. E ele não pesa, não dá aquela oleosidade, não fica estranho, gente. E se vocês prestarem atenção, vocês estão vendo, dá trabalho pra eu dividir o cabelo, porque ele tá com a cutícula aberta, tá lavado só de shampoo. Mas assim que eu aplico o produto, ele já fica facinho de desembaraçar. E se você reparar, ele dá um brilho. Mesmo antes de você fazer qualquer coisa, ele já dá um brilho no cabelo. Mas é importante, gente, que você saiba, né, como é que funciona esse produto. É importante saber que tem que dividir o cabelo assim como eu tô fazendo. Não adianta você pegar e borrifar por cima, fazer de todo jeito. Tem pessoas que eu já vendi esse produto que falou, não mulher, quando você faz fica de um jeito, quando eu faço em casa fica de outro. Por quê? Não faz direito. Não adianta você comprar um produto, você não fazer direito, não fazer o procedimento certo e querer que ele surta efeito. Não tem como. Ou você faz direito ou você não faz, porque senão vai ser só perca de tempo. Ou também você mandar alguém fazer que não saiba fazer. Tem que seguir o passo a passo direitinho. E é como eu tô explicando pra vocês. Distribui o produto bem distribuídozinho. Não tem tempo de ação. Você não precisa deixar ele agir 30 minutos, 15 minutos. Não tem tempo de ação. Você terminou de aplicar, distribuiu direitinho, como vocês estão vendo. Também não ensope o cabelo pra ficar pingando, não. Também tem isso, né? Não ensope o cabelo. Bote a quantidade necessária, do jeito que vocês estão vendo. Terminou de aplicar, você já vem secando o cabelo. É isso. Não tem tempo de ação. Terminou de aplicar, seca o cabelo. Assim, seca como se você fosse já fazer a escova, finalizar o cabelo. Bate o calor do secador primeiro pra tirar aquela umidade e vem fazendo a escova normal, de boa. Escova e depois passa a prancha. Mexinha por mexinha, bem bonitinho. Ok? Aí você me diz, mas como assim? Como é que eu vou pranchar o cabelo com o produto, vai? Não tira. Não precisa tirar. Pode fazer o procedimento, como eu tô falando. Escova, prancha e deixa no cabelo. Finaliza, pode passar seu reparador de pontas, mas tem um porém. Teve pessoas que me perguntou aqui no YouTube, em um vídeo que eu já postei desse vinagre. Se passa protetor térmico, não passa, tá? É bom que vocês já ficam sabendo logo. Você vai escovar o cabelo, é muito importante proteger, como eu já ensinei pra vocês aqui, mas nesse caso não precisa. Como você tá fazendo um tratamento, é uma etapa de um tratamento, você não precisa passar o protetor térmico, porque ele já tem toda essa proteção, né? Ele é um tratamento, como eu falei pra vocês. Aí você me pergunta, ele alisa o cabelo? Não, ele não alisa, porque você tá pranchando com o produto, né? E detalhe, gente, atrás da embalagem do produto já vem o passo a passo. Tem muita gente também que me pergunta, eu posso usar esse passo a passo em outro produto? Não pode. Cada produto vem com o seu passo a passo específico. Sempre que eu posto um vídeo aqui falando de algum tipo de passo a passo, as pessoas gostam de me perguntar isso, mas vocês têm que entender que cada produto tem o seu passo a passo lá do jeitinho dele. E aí você vai seguir, e atrás da embalagem desse vinagre de maçã da Santini, já vem dizendo como você deve fazer. E é da mesma forma que eu tô explicando pra vocês. E aí, como eu tava falando, gente, não precisa passar o protetor térmico, como eu falei, e tem outro porém. Este produto você só pode usar com 15 dias. De 15 em 15 dias você pode usar esse produto. Não pode usar toda semana, ou duas vezes na semana. E detalhe, se você fizer uma hidratação, tipo lavar o cabelo, hidratar e depois aplicar ele, não vai funcionar, tá? Porque ele não é um finalizador, ele é um tratamento. Então, se você usar uma hidratação e aplicar ele, a hidratação vai selar a cutícula do cabelo e ele não vai agir como tratamento. Ele não vai funcionar. Vai ser merquinada. E tem um porém também. Muitas pessoas me perguntaram sobre esse vinagre. Quem não gosta de pranchar o cabelo? Ah, mas eu não gosto de pranchar nem de escovar meu cabelo, porque tem o cabelo cacheado. Então, você pode fazer. Você pode aplicar ele e deixar secar natural. Vai ter o mesmo efeito? Não vai ter. Porque a queratina, ela é ativada com o calor. Então, pode funcionar o tratamento, pode funcionar, mas não como se você tivesse feito do jeitinho que ele pede para ser feito. Se você não gosta de escovar ou de pranchar o cabelo, é uma coisa, é a opinião de cada um. Mas, uma vez ou outra, gente, o produto pede. Então, seria interessante fazer, né? Então, gente, eu acredito que hoje eu expliquei tudo direitinho que vocês já me perguntaram sobre esse vinagre, né? E olha que as perguntas que vocês me fizeram já tem há tempo e eu não respondi ainda. Tô respondendo agora. Então, eu acredito que dessa vez eu deixei tudo claro. Mas, se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Vocês sabem que eu respondo. E é isso aí. Amanhã tem mais vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Pode deixar suas opiniões aqui nos comentários que eu vou ler tudo. E é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.